E aí, amigo, tá pronto? Bora, amiga, mas pode falar uma coisa antes? Pode, fala aí. Cê chegou no Instagram Me enchendo de mensagem Que sou lindo que me quer Muito além de sacanagem Veio da gringa pra me ver Era tipo lua de mel Não é possível, tô sonhando Esse boy veio do céu Jogo sujo do caralho Já foi, não vou Mas pensar em você que já foi Não vou me iludir de novo Desapareceu do nada, foi dois meses Sem saber se eu fiz algo de errado Só queria me comer Fez meu amor de papel Me fazendo acreditar Que cê veio dos estrelos Querendo me namorar Desapareceu do nada Foi dois meses Sem saber Se eu fiz algo de errado Só queria me comer Fez meu amor de papel Me fazendo acreditar Que cê veio dos estrelos Funcionou Conseguiu Me enganou E sumiu Funcionou Conseguiu Me enganou Só me iludiu Já foi, não vou Mais pensar em você Que já foi, não vou Me iludir de novo Já foi, não vou Mais pensar em você Que já foi, não vou Me iludir de novo Na moral vou te dizer Foi meu melhor professor Me ensinou a não me entregar Por um segundo de amor Gente, tá gravando? Ainda não Ainda você pode só não me perguntar Da minha vida amorosa? Claro Um, dois, três Gravando Fevo, pra fechar com chave de ouro Aqui no Como Verdade Pode Que ela pergunta Que não quer calar, né? Como anda a vida amorosa? Que ela pergunta Se E Se